Eu vi o pregador fazer uma ilustração A terra prometida tem que atrasar o jordão E a cruz de carregão, a metadeira passa a ver Quando chega no jordão, temos que passar Eu falava de um homem que dizia ser um crente Eu sei que a multidão vai sempre estar uma vez contente Chega na rua assim mesmo, esquecendo de Jesus E na louca caminhada, encerrada a sul da cruz Na passagem do jordão, a multidão estendeu ao truco Passando pro outro lado, trofeiros com Jesus As luzes de carregão não puderam atravessar Se a cruz estava curta, na meu lado levar Eu carrego a minha cruz, meu consenso, aconselho Nossa vida é pesada pra descer, fica maneiro Você dizia meu Jesus, fica cantando a barreira Quando chega no jordão, quero a minha cruz Meus irmãos, vamos fazer como os sadôs do canarinho Subo morre, desço morre, não descansou no caminho Sua cruz estava inteira, meu jordão atravessou Foi fiel até o fim e a vitória alcançou Estrela, desço morre, desço morre, não descansou no caminho Estrela, desço morre, não descansou no caminho Estrela, desço morre, desço morre Legenda Adriana Zanotto